Oi, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Bem-vindos ao canal Dedê Souza, rapaz! Ignorem barulhinhos, gente, que meu vizinho tem cachorrinho, tá? Já quero logo pedir essa compreensão a vocês. Então, a inscrita pediu pra eu falar um pouco sobre o trabalho do técnico de enfermagem em clínica geriátrica. Porque ela foi lá no Instagram pra perguntar, disse que tava com uma oportunidade que surgiu. Então, minha amiga, se a clínica que você for trabalhar for mais ou menos parecida com a que eu trabalhei, né? Eu já vou relatar pra você aqui. Deixa like, inscreva-se e vem fazer parte da família. Amores, não pense que trabalhar com idosos é aquela coisa, ó, vai ser muito super tranquilo. Não vai, gente, porque o paciente idoso, principalmente aquele que tem algum comprometimento cognitivo, tipo orientação, problema pra andar, né, dificuldade, outros que já tem ali alguma coisa que comprometa, micção, ele fazia as necessidades fisiológicas, é todo um trabalho, eu vou contar pra vocês, né? Então, quais as patologias das minhas pacientes lá na clínica? Parkinson, demência, Alzheimer, diabetes, Reiss, isso aí, né? Enfim, neoplasias, sim, hoje atualmente já tem aí, né, aquele paciente que fica naquela clínica recebendo cuidados paliativos, porque ele já sabe que o diagnóstico dele é tempo de vida cinco meses, tempo de vida seis meses, né, porque tem um câncer. E ali, aquele tipo de clínica já dá aqueles cuidados, o apoio necessário, o apoio psicológico, uma qualidade de vida melhor a ele até chegar o fim, realmente, né, o fim da vida dele. Então, tem clínica assim já atualmente, né, o familiar, não, vou deixar aqui nessa clínica. E aí, sua responsabilidade é dobrada. Não pense que trabalhar com idoso é fácil, tá? Resumindo. Então, a gente chegava, né, na clínica, tomava café lá mesmo. Algumas pacientes, a gente tinha que dar o alimento na boquinha delas, né, a gente tomava nosso café e depois, né, já ia cuidar dez pacientes. Dar o cafezinho da manhã delas, olhar toda a medicação, quem tinha medicação de oito da manhã, de nove, de dez, sinais vitais, né, quem tinha já insulina no determinado horário, pra gente aplicar insulina, verificar a pressão arterial, quem tava com a pressão alta, quem não tava, né, dar o remédio delas, tudo isso. Depois, o banho, né, tinha lá, se eu não me engano, era três, três que eram cadeirantes, e apenas uma, a camada, que fazia uso de sonda. Então, todas essas usavam o quê? Fralda. Então, a gente tinha que fazer, né, toda a higiene da paciente, trocar a fralda, tudo isso que um técnico faz em hospital quando o paciente tá camado, né, o banho no leito, eu dava muito banho no leito lá, nessa paciente que estava camada. Então, tudo que um técnico faz no hospital, você faz também em clínica, gente. Já eu não digo assim, tá colocando soro, né, fazendo curativo só se uma ou outra tiver alguma lesão. Gente, lesão em paciente, qualquer arranhãozinho, né, uma cadinha, isso aí é inadmissível, tá. Até porque o parente, os familiares, né, se eles perceberem qualquer marquinha diferente nesse idoso, ele quer saber o que foi que aconteceu, por quê, como foi, então, a gente ficava sempre, ó, vigilante. Tinha uma lá mesmo, né, que ela tinha dificuldades pra deambular, e aí a gente tinha que estar de olho, porque ela gostava muito de andar sozinha, e a clínica tinha uma área muito grande, assim, às vezes estava ela tropeçando, a gente corria, né, pra sentar ela, conversar, ou então pegar no bracinho dela e sair andando, conversando com ela devagarinho, né, distraindo e tal, porque é inadmissível queda de paciente, tá. Você não pode relaxar, tirar um olho um minuto. Quem já cuidou de paciente com demência ou Alzheimer, Parkinson, enfim, sabe do que eu estou falando, né. Então, é inadmissível você trabalhar em clínica, deixar um paciente cair, levar um tombo, enfim, tá. Presta muita atenção se você for trabalhar em clínica geriátrica. E a gente, aí eu falava nos vídeos, assim, era creche geriátrica, aí o povo ficava assim, creche geriátrica. E creche não é de criança, ficava sem entender. Mas tem alguns lugares aqui no Recife que colocam esse nome, tá. Creche geriátrica, luz da serra, enfim. E aí, tá, passava. Tinha o período do almoço delas também. Algumas tinham que dar a comidinha na boca delas, né. E ver a medicação, tudo mais. E era, gente, um dia, assim, de trabalho, entre aspas, tranquilo. Era tranquilo o plantão, né. O mais pesado é realmente pegar o paciente cadeirante, né. Cuidado do paciente cadeirante. Eu digo assim, que você exige força, né. E o banho no leito, eu já não digo pesado, porque eu nunca fazia sora. Sempre ia outra pessoa ou a outra menina lá com a enfermeira. Enfim. Úlcera de pressão, né. Lesão por pressão. Sempre quem tratava era a enfermeira. Tinha a fisioterapeuta, né. Que fazia aqueles exercícios. Levava bolinha, levava as coisas. A gente ajudava também, né. Sempre a gente ajudando ali naquele dia a dia com as senhorinhas, né. Era só feminino. Não tinha senhor. Não tinha nenhum idoso. Só idosas. Tinha também o livro, que lá era manual. Não era informatizado ainda, né. Na época que eu trabalhei lá. Pra quando a gente fosse passar o plantão, igual hospital. Escrever, anotar tudo direitinho. O paciente e tal. Se notasse alguma coisa diferente, o paciente e a paciente. Maria, José, está com isso. Deixar tudo anotadinho. Pra quem fosse assumir o plantão da noite. Na clínica. Que a clínica, né. É 24 horas lá. Quem fosse assumir o plantão da noite. Vê lá o relatóriozinho. Tudo certinho. Assinava e tal. É um plantão normal. Você vai fazer sinais vitais. Você vai dar banho no leito. Dependendo do curativo. Você também pode fazer, né. É, enfim. É uma responsabilidade grande. Porém, é muito gratificante. Eu gostava, sim, de trabalhar, tá, gente. Em clínica geriátrica. No fim da vida, algumas pessoas idosas ficam com problemas de orientação, percepção, espaço, adição, visão, demência. Algumas ficavam agitadas. Aí a gente tinha que conter, né. Mas tudo com muita sensibilidade. Porque quem conhece, assim, algumas fases do Alzheimer, gente. Tem fase que o paciente do Alzheimer, ele também fica agressivo, sabia? Sim, ele fica agressivo. E aí tem que estar, ó. Muito vigilante. Então, meu amor. Eu espero ter esclarecido sua dúvida. O vídeo foi bem curtinho. Né. E também, muitas pessoas já tinham pedido esse vídeo aqui. E eu nunca tinha falado sobre essa minha experiência. Em clínica geriátrica. Aí, sim, gente. Tinha uma cuidadora lá também, tá. Não era só técnica, não. Tinha duas cuidadoras e três técnicas. A gente fazia parte de técnico de enfermagem. Mas a gente também fazia parte de cuidador. Junto com as cuidadoras de idosos que tinham lá, tá. Então, todo mundo unido. Trabalhando, né. Para o bem-estar das idosas. Então, quando você for, provavelmente a equipe vai ser grande. Porque é uma equipe de enfermeiros, né. Fisioterapeuta, cuidador. A cuidadora ficava mais assim, parte de pegar roupa. Levar para a lavanderia. Entendeu? Fazer a cama das pacientes. Organizar a cômoda. Os produtos de limpeza e higiene pessoal que os familiares traziam. As cuidadoras se encarregavam mais dessas coisas. Mas lá também a gente pegava, gente, ó. Pesado, viu. A gente limpava o quartinho das pacientes que lá não tinham auxiliar de serviços gerais. Lembram que eu falei sobre isso aqui? É errado, é errado, né. Mas a gente acabava fazendo, né. Também nós, guias cuidadoras. Então, enfim. É uma experiência que a gente vai levando. Se você não conseguiu na área de hospital e tem uma clínica aí pintando para você. Para tomar conta de idosos. Prestar seu serviço de técnico de enfermagem. A idosos, vá, né. Para pegar a sua experiência. E também, gente, é gratificante você cuidar, né. Agora, cuide pensando assim. Como se fosse um idosozinho da sua família. Uma tia, sua própria mãe. Porque tem que ter amor, viu, gente. Tem que ter amor e sensibilidade para cuidar de idosos. Vez ou outra, levantar a voz um pouquinho. Não, sente, sente. Bota ele para sentar. Senão, ele pode se machucar. Explicar, a senhora pode se machucar. E assim, assado. Tem que ter um jogo de incintura. Porque são pessoas que já viveram muito. Do jeito delas. Tem umas que são... Só aceitam aquilo ali que elas impõem mesmo. Tem outras que já gostavam de conversar. Conversavam bastante com a gente. Contavam da vida, da juventude, dos namorados. Era muito, muito gostoso trabalhar nessa clínica, gente. Então, assim. Tem a parte, né. Que você vai realmente pegar na labuta mesmo. Você tem nojinho de trabalhar, assim, de limpar as necessidades fisiológicas do paciente. Cocô, xixi. A área de técnico de enfermagem, cuidador de idoso, não é para você não, viu. Porque isso aí, toda clínica de idoso que você for trabalhar, provavelmente você vai, sim, né. Limpar a fralda do paciente, trocar paciente, dar banho, entendeu. Seja ele homem ou mulher. Fica ciente, tá. Então, um beijo bem gostoso para vocês. Fica aí o relato dessa minha experiência. Sim, o salário lá era 1.110 reais, tá, na época. 1.110 reais. E outra clínica que a minha amiga trabalhava era 1.300, fica nessa faixa por aqui no Recife, tá. Você já trabalhou em clínica geriátrica? Deixa aqui nos comentários sua experiência. Já trabalhou como cuidador de idoso também? Então, deixa aí. Vamos conversar. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.